Nesta data, a equipe da motopatrulha da base de segurança comunitária, ao realizar a batida policial no bairro Vila Marilena, para responder os DTU existentes naquele bairro, a equipe deparou com um menor. Ao ser efetuado a busca pessoal, foi encontrado com mesmo certa quantidade de drogas e um com aparelho celular. O menor foi apreendido, a droga foi arrecadada e todos foram conduzidos para a sede da 151 CIO para o registro do RETS, na presença do responsável legal e, posteriormente, tomada as demais providências.